A ansiedade é um sintoma e como todo sintoma, ela quer nos dizer alguma coisa, ela quer nos comunicar alguma coisa, ela envia sinais e na maioria das vezes nós estamos ocupados demais e ignoramos esses sinais. Muitas vezes nós nos recusamos a olhar, a sentir, entender o que esses sinais querem nos dizer, querem comunicar para a gente. Eu tenho atendido pessoas bem inteligentes, dedicadas à família, dedicadas ao trabalho e que estão sofrendo muito com sintomas da ansiedade, porque elas acabaram se descuidando, se perdendo e no meio do caminho ignoraram os sinais. Não conseguiram entender o que estava ali, que elas precisavam parar e olhar. Essas pessoas inteligentes e dedicadas ao trabalho e à família, elas têm uma tendência ao perfeccionismo, na maioria das vezes, tá gente? Isso não é um padrão. Aqui eu faço um apanhado geral dos últimos atendimentos que eu fiz e que coincidentemente eles tinham esse padrão. E essas pessoas que sofrem com ansiedade, elas buscam muito por aprovação, por reconhecimento. Elas têm uma voz interior dentro delas que dizem que elas não são tão boas assim. Então, por não se sentirem tão boas assim, nunca é suficiente, nunca chega, sempre precisa mais, mais e mais. E isso suga a energia, suga toda a paz, toda a serenidade, suga o equilíbrio. E a pessoa se perde mesmo, ela se perde dela mesma. E também essa voz interior que cobra dela que ela seja cada vez mais boa, porque algo diz que ela não é tão boa assim, muito que provavelmente está relacionado com experiências do passado, experiência talvez da infância, da criança interior dela, de alguma situação onde ela foi desqualificada, onde ela foi ofendida e ficou com essa voz lá dentro, impregnada, com um peso muito forte em cima do veredito dessa voz, dessa pessoa que acusou, que detonou com ela. Então, ela carrega isso dentro do emocional dela para todas as áreas da vida. Então, nunca chega, nunca é suficiente na família, nunca é suficiente no trabalho, nunca é suficiente dela com ela mesma. E é bem fácil se perder nesse caminho aí, viu? E essas pessoas que sofrem cada vez mais com essa ansiedade, elas se cobram demais, elas se punem. E tem uma voz lá dentro delas, inconsciente, que elas nem se dão conta, que fazem com que elas se comparem o tempo todo. E esse se comparar só faz com que a autoestima e a autoconfiança dela caia lá no chão cada vez mais, porque a medida dela, os níveis da medida de que ela busca são muito elevados, são muito altos. E daí, parece lá no interior dela que ela nunca vai alcançar. E isso gera lá dentro dela uma consumição, uma corrida quase como corrida dos ratos. E a gente começa a se maltratar. É como se a pessoa tivesse um juiz severo ao lado dela, punindo o tempo todo, exigindo que ela faça diferente, que não está bom, que precisa ser diferente, que precisa ser de novo, e de novo, e cada vez mais, e cada vez mais. E os conflitos lá dentro, a falta de paz, começam a aumentar em proporções significativas. É como se a pessoa estivesse buscando uma nota, uma classificação externa, o tempo todo. Passou ou não passou? Foi classificada ou não foi classificada? Ganhou cinco estrelas ou ganhou apenas uma estrela? Só que toda essa dinâmica, todo esse movimento interno, cria um monstro dentro da pessoa. São muitas cobranças, o conflito cresce cada vez mais, toma proporções enormes, compromete a respiração, compromete o sono, compromete a nutrição, o aproveitamento das vitaminas daquilo que ela se alimenta, compromete a digestão, tudo fica descontrolado. A pessoa, de repente, entra num túnel onde ela parece que não encontra saída. Isso é muito difícil, gente. E eu quis trazer esse relato aqui justamente pela importância, pela seriedade, porque a tendência da ansiedade é crescer. Ela não para, ela não estaciona. E quanto mais a pessoa ignora, quanto mais ela se recusa a lidar com esse conflito, as proporções crescem significativamente. Então, o que acontece no momento seguinte? Possivelmente síndrome do pânico, que é quando a ansiedade não encontra mais espaço dentro de si e estoura, extrapola e quer sair do corpo, que são os sinais físicos onde a pessoa precisa de intervenção. E com a síndrome do pânico instalada, a pessoa muitas vezes não dá mais conta de ter uma qualidade de vida, de levar o seu dia a dia, ter uma rotina saudável, no trabalho, na família, com lazer, tudo fica comprometido. Então, o meu pedido aqui, encarecidamente, é que olhe para isso com amor. Olhe para isso com o amor que você olharia para o problema de um filho ou para o problema de uma pessoa que você ama muito. Porque aqui nós estamos falando da pessoa que vai estar com você até os últimos dias, que é você mesma. Eu mesma já vivi uma experiência de ansiedade na minha vida, mas como eu era muito jovem, eu não só ignorava os sinais porque eu desconhecia o que aquilo ali pudesse ser. E isso foi crescendo, foi crescendo, tomou proporções imensas até chegar à síndrome do pânico. E mesmo depois de eu ter feito uma intervenção médica com medicamentos, de ter me curado, e na verdade ali eu não buscava autoconhecimento, não tinha níveis de evolução de consciência, não tinha maturidade para entender, então eu não busquei essa parte espiritual, esse crescimento espiritual. E algum tempo depois, talvez uns 5, 6 anos, ela veio com tudo novamente. Porque aqui precisa ter uma integração, precisa ter o conhecimento da parte física, da parte emocional e da parte espiritual. E isso a gente faz com autoconhecimento. Então, por eu já ter passado por isso, é que eu consigo ter essa capacidade, não só profissional, como de ter vivido na pele, de passar essas informações para você, de passar essa tomada de consciência necessária que é preciso para que a gente possa viver com mais leveza, para que a gente possa viver com mais harmonia, com mais equilíbrio, porque eu acredito seriamente que todos nós merecemos ter uma vida mais leve, com mais sentido, com mais propósito, com mais significado. E para isso, nós precisamos ter saúde emocional. Então, se você sentir que precisa de ajuda, não evite, não relute, não resista, peça ajuda. Será uma honra caminhar do seu lado. Será uma honra se você me escolher para caminhar do seu lado, ajudando você a resgatar o seu poder pessoal, a sua saúde emocional, o seu centramento, a sua paz e harmonia que a gente precisa para ter essa vida mais leve. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. e se gostou, compartilhe com os amigos. Dê o like aqui embaixo para ajudar esse vídeo a se espalhar para o maior número de pessoas possíveis. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.